Olá, pessoal! Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu vim aqui conversar sobre tecidos com vocês. Acabou de chegar pra mim vários tecidos lá do Saia de Saia, como vocês sabem. O Saia de Saia é parceiro aqui do Alfinetadas da Moda. Eles têm loja física, loja online e também tem o WhatsApp. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. Caso você queira, estar adquirindo os mesmos tecidos que eu estou aqui mostrando nesse vídeo. Lembrando que todos os tecidos que eu mostro aqui pra vocês, a gente vai fazer um projeto com um molde, tá? Então, se você quiser já comprar, já acode lá pra adquirir o seu. Todos os links aqui embaixo no box de informação. Eu vou falar um pouquinho de tecido, mostrar de perto pra vocês. E detalhe, gente, eu sempre falo, lá no Saia de Saia não tem só tecidos, tá? Tem aviamentos, roupas prontas. E assim, eles me... E dessa vez, eles me enviaram vários aviamentos. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, de pertinho. E a gente vai conversar sobre tecidos. Então, eu vou mostrar o tecido, falar o que dá pra fazer, pra que serve. Várias coisas aí a gente vai falando aqui no decorrer do vídeo. Se você ficar com alguma dúvida e quiser que eu traga mais vídeos sobre tecido, deixa aqui embaixo no campo de perguntas. falando o que vocês querem. Então, agora eu vou mostrar os tecidos, um por um, que chegou pra mim. Vou mostrar de pertinho pra vocês, tá? E aí, eu vou falando aí no decorrer do vídeo o que a gente pode fazer. Se o tecido tem bastante caimento, se ele não tem. Se o tecido é transparente, se precisa de um fogo. Enfim, gente, fica aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse vídeo é mais um bate-papo aí com vocês sobre tecido, tá? Bom, prendi até o cabelo, que agora vai dar calor. Gente, todos os tecidos, olha, vem super bem embaladinho, tá vendo? Eu já abri aqui. Vem um capricho que vocês já sabem, né? Quem conhece aí o Saia de Saia já sabe. Então, eu vou abrindo aqui com vocês e mostrando um por um. Então, vamos primeiro falar deste daqui, que é um tecido, tá vendo? Eles mandam tudo super bem embaladinho. Gente, este daqui, olha, é um tecido, ele é preto, ó. E ele é um crepe carolina, tá? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Então, o crepe carolina, ele é exclusivo lá do Saia de Saia, tá? Ele tem um pouco de elastano e ele é um crepe. Geralmente, o crepe, ele se destaca pelas texturas que ele tem, tá? Este daqui, ele tem uma textura, mas é bem pouquinha. Ele tem a textura do crepe. Ele tem um pouco de elastano, tá? E ele é super grosso, ele é encorpado. Ele não é um tecido que precisa de fogo. Então, geralmente, os crepes que você encontra aí pra comprar, você sempre vai encontrar uns crepes mais fininhos, mais transparentes, que ou você vai fazer uma blusa, que você pode usar ela como uma blusa transparente, ou você vai ter que pôr fogo. No caso do crepe carolina, que é lá do Saia de Saia, não, gente, não tem necessidade. Ele é um crepe encorpado e ele tem elastano. E por ele ter esse elastano, ele tem uma vestibilidade muito boa. Então, o que eu falo pra vocês que dá pra fazer? Tem outras cores, inclusive tem estampado o crepe carolina, tá? Gente, o que que dá pra fazer com o crepe carolina? O que vocês fizerem? Porque ele tem caimento, ele tem uma vestibilidade, por ele ter esse pouquinho de elastano aqui, vamos supor, eu quero fazer um vestido tubinho com esse crepe. Vai ficar maravilhoso! Porque ele vai assentar certinho no corpo. Uma Saia Secretária? Maravilhoso! Um blazer? Maravilhoso! Então, este daqui não são todos crepes que é tão versátil assim, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês um outro modelo de crepe que eu tenho pra vocês conseguirem ver a diferença do que eu estou falando. Eu peguei aqui, gente, um crepe pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha, este crepe é o crepe mais comum que vocês encontram no mercado. Ele também tem muito pouquinho elastano. Na verdade, ele nem tem, não chega a ser elastano. É que quando você puxa, por ele ser molinho, geralmente a gente puxa, quando você puxa ele cria, ó, porque vamos supor, se eu corto no viés, ele tem elastano, tá vendo? Então, quando você puxa, o crepe, ele não tem, ele não chega a ter elastano. Mas como ele é um tecido mole, as fibras, elas não ficam certinhas. Então, na hora que você puxa, você acha que tem elastano, porque as fibras, elas meio que se torcem ali, e na hora que você puxa, ele meio que dá essa, né, essa sensação de elastano. Mas o crepe comum, ele geralmente não tem elastano. Ele é transparente, é um... Ó, tá vendo? Olha. Ele é um tecido que vai precisar de fogo, se você for fazer algo como uma saia, não fica legal, eu não acho que fique legal fazer calça, por exemplo. Blazer também não dá pra fazer. O crepe comum, ele já é mais um crepe pra você usar em vestidos, blusas e saias, sempre usando fogo. O crepe carolina, não, gente. O crepe carolina, gente, olha a diferença. Olha isso. Eu vou pôr depois na mesa pra vocês verem, tá? Mas a diferença é muito absurda, é gritante a diferença. E esse crepe aqui, ele é exclusividade do saia de saia, então vocês não vão encontrar em outro lugar. Estou aqui me enrolando toda na linha, tá? Então, este daqui, como eu disse, ele é muito versátil, vocês podem fazer aí diversas coisas. Eu acredito que dê pra fazer. Calça dá, tenho certeza. Blazer também dá, tenho certeza. Blusa dá, saia dá, vestido dá. Vestido tanto o vestido mais fluido quanto o vestido mais justo. Saia mais fluida quanto uma saia mais justa. Então, é um tecido aqui que você pode estar trabalhando aí com qualquer peça que venha aí na sua mente. Vou criar isso. Se você tem dúvida, é iniciante. E a outra coisa, detalhe do crepe, Carolina, ele é um tecido fácil, tá? Ele é fácil de costurar. Esses crepes aqui, que são os mais comuns aqui de mercado, eles são molinhos, ele lembra bastante esses crepes, ele lembra musseline, né? Não chega a ser uma musseline, né? Lembra, gente, lembra. Quem já trabalhou sabe do que eu tô falando. E ele é mais chatinho de costurar. Pra quem, ele é molinho, tá vendo? Então, ele é mais chatinho de costurar. Se você não tem muita prática e você quer fazer uma roupa com crepe, opte pelo crepe Carolina, que ele é bem mais fácil de costurar, tá certo? Então, agora a gente vai pro próximo tecido. Também super bem embaladinho, tá? Ó. Um capricho maravilhoso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lá no Saia de Saia, vocês vão encontrar vários tecidos e aviamentos de marcas, de grandes marcas. Inclusive, tem tecidos assinados por essas grandes marcas. Aviamentos, um monte de coisa. Se você quiser saber mais sobre marcas e afins, entre em contato com as meninas pelo WhatsApp que está passando aqui pra vocês, tá? Entra em contato com elas que elas explicam tudinho e mostra pra vocês, tiram foto dos tecidos, tá certo? Este tecido aqui, gente, ele já é um tecido mais, bem mais encorpado. Ele é assinado por marca, este daqui. Este daqui é o Ponto Roma, tá? Gente, olha este Ponto Roma. Olha, eu já trabalhei... Depois eu ponho na mesa e dou um zoom pra vocês verem de pertinho, tá certo? Eu já trabalhei com o Ponto Roma de... Na verdade, acho que eu comprei no Brás. É, comprei lá na Rua Jolie. Eu não tenho mais ele aqui. Acabou e os retalhos eu acabei dando embora. Mas, gente, não parecia. Parecia a malha perto do Ponto Roma, lá do Saia de Saia. Ele é muito encorpado. Ele tem elastano, bastante elastano. Olha, tá? Não é transparente de maneira alguma. Ele lembra, porém, lembra, tá, gente? Lembra o quê? O neoprene. Ele lembra muito o neoprene, só que não aqueles neoprenes mais fininhos. Porque também... Uma coisa que eu quero falar sobre o tecido pra vocês. Vamos supor, quando eu falo de crepe. Gente, o que tem de tipos de crepe é... Tem inúmeros... Às vezes você vai comprar um tecido... Você pode estar aí 20 anos no mercado. Você vai comprar um tecido, vão te vender como crepe. Você vai falar, meu Deus, isso aqui eu nunca vi como crepe. Porque, assim, gente, o pessoal coloca nomes nos tecidos, tá? Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, às vezes eu falo, ah, esse tecido é crepe, esse tecido é crepe, esse tecido é crepe. Vários, só que são totalmente diferentes, tá? Então, tem muito isso. Aí você fala assim, ah, eu vi naquela loja... Josi, o crepe no Saia de Saia... Sei lá, não sei quanto que é, gente, mas vamos supor. Tá 29,90. Mas eu vi na outra loja, o crepe por 9,90. Gente, tem crepe e crepe, tá? Eu sempre falo pra vocês, se vocês vão fazer uma peça, por que vocês vão me comprar um tecido vagabundo? Já investe num tecido melhor, que é pra peça durar pro resto da vida. Você já vai ter todo o trabalho de costurar a peça, certo? Por que você vai comprar um tecido... Ah, mas eu tô fazendo um bom negócio. Será que você vai fazer um bom negócio? Será que esse crepe lá pra frente, ele não vai começar nas costuras, tudo abrir as costuras? Porque crepe, chifão, musseline... Você tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Então, fiquem atentos, gente. Procurem sempre comprar. Faz um pouquinho mais caro, mas compram um tecido que é melhor. Tenha qualidade melhor, tá? E este ponto Roma... Eu já fiz um macacão aqui com vocês, com o ponto Roma lá de Saia de Saia. Deu o que falar com aquele macacão, gente, porque é bem diferente. Adoro ele. E esse tecido aqui, ele já... Esse daqui é bacana se você quer fazer um vestido turbinho, bem justo no corpo. Mas você fala assim, Josi, eu apanho pra colocar zíper. Gente, usa o ponto Roma. Ele fica maravilhoso no corpo e você não vai precisar colocar nem botão, nem zíper, porque ele tem muito elastano. Então, não vai ter essa necessidade, tá? Então, calça também fica legal, porque apesar dele ser grosso, ele tem um caimento legal. Então, uma calça mais soltinha na barra fica show, gente. O que eu não aconselho a fazer com o ponto Roma? Ah, deixa eu ver. Blusas, talvez. Se for justinha, ok. Mas se for uma blusa que você queira que fique mais larguinha, não vai ficar com caimento legal. Do resto, vestido, vestido Godet, fica lindo. Só que detalhe, vai dar um super... O que vocês acham de eu fazer um vestido Godet com este ponto Roma pra vocês verem como ele fica? Gente, isso aqui fica deuso. Deus, ele fica com volume na barra. Maravilhoso. O que vocês acham? Um Godet total. Me falem aqui. Eu não... Acho que eu nunca trouxe um Godet tão... Opa, tô batendo aqui no tripé, gente. Pera aí, pera aí. Tem bastante tecido aqui. Então, me falem o que vocês preferem. Querem que eu faça aqui pra vocês verem como que fica o caimento numa saia Godet total com este tecido? Isso daqui, gente, se vocês pegarem, é que ele é um tecido pesado, tá? Então, tipo, talvez não aconselharia vocês a fazerem, vamos supor, uma calça pra usar no verão. Vai ficar uma calça pesada, vai ficar uma calça mais quente. Mas que nem, se for uma saia, beleza, tranquilo. Uma bermuda, essas bermudinhas mais certinhas, legal, fica... Olha que legal, fazer um conjuntinho de bermudinha. E minha luz aqui tá piscando. Fazer uma bermudinha com coletinho. Alessandra, eu sei que você gosta de colete. Não esqueci do seu colete, Alessandra. Vou fazer, viu? Gente, então fica bacana vocês fazerem aí, né? Várias coisas, eu tô pensando em fazer um vestido Godet pra vocês verem como é que fica o caimento deste ponto Roma. Então, é um tecido mais encorpado. Lembrando que, sempre depois que eu acabar de falar, eu vou pôr aí pra vocês o videozinho mostrando ele na mesa. Como eu disse, este daqui é um tecido assinado por uma marca, tá? Olha, tem bastante tecido. E deixa eu ver se tem algum outro tecido que você... Olha, se você for... Eu acabei esquecendo de falar do crepe. O crepe, Carolina, não tem um outro que eu poderia falar pra você similar, assim, vamos supor. Pra você substituir, né? Este daqui até eu falaria pra você. Olha, se você não quer usar o ponto Roma, usa um neoprene. Mas um neoprene encorpado, tá? Lá no Saia de Saia tem vários neoprenes. E os neoprenes deles são bons. Lá no Saia de Saia tem vários neoprenes que dá pra você substituir se você não quiser o ponto Roma. Mas eu já atrapalhei pro ponto Roma. Se você quer um tecido diferente aí, que ninguém... É um tecido que não é tão conhecido, assim, que nem o neoprene. Então, é aquele tecido que você vai fazer a peça e a pessoa vai falar Nossa, mas que tecido lindo! Que tecido que é esse? Então, eu recomendo o ponto Roma. Pelo menos uma vez aí. É que nem o Tencel lá do Saia de Saia também. Se você nunca usou o Tencel, pelo menos uma vez compre o Tencel, compre o ponto Roma. Porque são tecidos bem diferentes que vale a pena você comprar e fazer pelo menos uma peça pra você ver. Bora pro próximo tecido. Próximo tecido... Gente, esse tecido aqui é maravilhoso. A estampa dele... Olha isso, gente! É uma malha montaria premium. Confesso que eu também nunca trabalhei com essa malha lá do Saia de Saia. Mas, eu vou mostrar de partinho pra vocês verem a textura. Espero que esteja focando, senão eu mostro ali na mesa. Tá vendo que ela tem um monte de risquinho, gente? É linda essa malha. Ela é super encorpada. Olha o... Ela é super grossa. Gente, tem um elastano, mas é grosso o elastano, sabe? Gente, tecido top, viu? Sério mesmo. Tem outras estampas lá no site. É a primeira vez que eu vou trabalhar com essa malha montaria premium, tá? Exclusividade do Saia de Saia. Então, vamos lá falando sobre o tecido. Ah, um detalhe importante. Se você tem dificuldade na hora de costurar, você não sabe, quando você compra um tecido, você não sabe que agulha usar, qual a tensão da sua máquina você deve colocar, se o tecido pode ser passado a que temperatura, lavado aqui, se pode ser lavado em máquinas que aquelas laves secas. Lá no Saia de Saia, no site, sempre quando você entra em qualquer tecido, tem tudo, gente. Tem tudo. Desde o tipo de agulha, tensão da sua máquina, gente. Tem todos os detalhes do tecido, tem a composição do tecido. Então, se você ficar com alguma dúvida, eu acho legal, porque lá tem tudo super explicadinho, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho dessa malha, tá? As minhas primeiras impressões, amei, adoro malha. E essa daqui, ela é super encorpada. Gente, dá pra fazer? Então, olha, o que eu não faria com essa malha? Também a mesma pegada do ponto Roma, tá? Não faria uma blusa com caimento, sabe? Essas blusas que você quer mais fluidez na peça. Talvez isso, porque como é uma malha mais encorpada, então ela ficaria legal. Olha, pra mim, eu que sou da pegada mais esporte, eu já faria um conjunto pra mim com uma blusinha mais justinha, uma calça. Ficaria lindo. Até porque ela é clara, não precisa de fogo, com certeza ela é muito grossa. E assim, tem um problema de você fazer calças com tecidos claros que marca muito o corpo, né? Só que esta malha aqui, ela é super encorpada. Então, só pelo toque dela, eu tenho certeza que não vai marcar. Então, tá aí uma calça, talvez já, um conjunto aí pra usar no outono e inverno. O que vocês acham? Me falem aqui embaixo nos comentários. Próximo pacotinho. Aqui tem três tecidos, tá? Já vou tirar os três aqui, aí a gente já fala sobre eles. Vamos falar aqui do próximo, que é o nosso queridinho. Já trabalhei algumas vezes aqui com este suede double importado, também exclusividade do Saia de Saia. Olha, gente, que maravilhoso essa cor, é um coral. Gente, o suede, pra quem não sabe, ele tem essa textura, olha, vou por pertinho pra vocês verem. Lembra muito veludo, tá vendo? E ele é o double, que dá pra você usar dos dois lados. De um lado, ele tem essa pegada mais veludinho, e do outro lado, ele é lisinho. Este detalhe que dá pra você usar o tecido aí dos dois lados. Então, dá pra você fazer acabamentos, brincar aí. Então, olha, o suede double, ele tem bastante elastano também, tá? Não fica transparente, então não é um tecido que você vai precisar colocar fogo. Eu tenho um suede aqui, que eu comprei há muitos anos, lá na rua Jolie. Eu já deixei aqui pra mostrar pra vocês. É sério! Ele também tem elastano, ele não é double, né? O que significa que... Na verdade, eu já fiz um projeto aqui com vocês, com esse... A diferença... Ele tem elastano, tá vendo? Olha, então ele tem essa pegada mais veludinho. Gente, vocês não têm noção do que eu estou falando. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha isso, gente! É muito mais... Esse daqui eu não lembro quanto eu paguei ele, gente, mas... Olhando ele agora, e com este outro suede aqui, que é de qualidade muito superior, Esse daqui lembra pra mim tecido de almofada. Se é que eu já não comprei de tecido de almofada. Porque ele é muito inferior. Ele é muito inferior. Então é isso que eu falo, sabe? Às vezes você olha lá, você fala... Ai, tá caro. Não tá caro, gente. Não tá caro. Tem diferenças de suede, tá? Como em todos os outros tecidos vai ter. Então, este daqui... Também é um tecido que dá pra você brincar. Sério. Dá pra você fazer tantas coisas, tantas peças. Vestido, saia, blusa. E é legal esse daqui porque ele não desfia, né? Então, e usa bastante isso daí no suede. Você corta o mais reto que você conseguir possível. Que dá, gente. Com paciência você corta retinho aí. E aí você não precisa fazer acabamentos nele, tá? Tem bastante blusinha aí pra vender já, assim. Que você já encontra nas lojas, assim. Gente, ignora esse barulho de obra, mas se eu não gravar aqui eu não vou conseguir gravar nunca. Porque a sua obra não termina. Então, aproveitando aqui, ó. Se você quiser uma tesoura boa pra você fazer seus cortes aí bem retinho. Essa tesoura aqui, lá do saia de saia, também de titânio, tá? Gente, pra mim não tem tesoura melhor. Eu tenho várias tesouras aqui. Essa daqui pra mim é a campeã de todas. A melhor, tá? Então, se você for investir numa tesoura, tesoura de titânio lá do saia de saia. Não perde o corte nunca. Então, tá aqui, gente. Dá pra fazer aí também. Olha, eu acho que eu vou fazer uma bomber. O que vocês acham? Eu já tô pensando em peças mais outono e inverno, né, gente? Até porque nós já estamos praticamente saindo. Praticamente não, né? Vai demorar um pouco. Tudo bem que aqui não faz frio, né? Mas não é um tecido muito grosso. Então, se eu fizer uma bomber, eu vou conseguir usar tranquilo aqui no nosso frio do Brasil. Entenderam? Por quê, né? Ou também no chitubinho. Gente, não sei. O que vocês me falam? Dá pra fazer várias peças e fica lindo. Macacão. Olha, talvez o que eu não faria, tá? De todas as outras coisas eu faria. Talvez o que eu não faria? Um blazer. Porque ele não vai ficar um blazer muito social. Ele vai ficar uma peça mais esporte. Então, talvez um blazer não. Mas de resto... Se bem que se você pegar e fizer um blazer e colocar aqui um cetim de forro no blazer, ele vai ficar estruturado. Então, dá sim também pra fazer até blazer. Olha, sério. Esses tecidos aqui são bem versáteis, tá? Dá pra você fazer aí tudo que é peça que passar pela sua cabeça. E detalhe, se você não tiver overlock e você quiser comprar esse tecido, gente, não tem problema. Vocês conseguem costurar esse tecido na máquina doméstica, tá? É só trocar agulha. É só comprar agulha específica pro tecido. Que são aquelas agulhas de cabeça dourada. Malha, você sempre vai colocar agulha de cabeça dourada. Tecido plano. A agulha, ela é inteira prata, tá? Aí a numeração depende da gramatura do seu tecido. Mas aí, conforme eu for fazendo as peças, eu sempre falo pra vocês. O próximo tecido é uma saia pareô quadrada, gente. Olha que bacana. Não vai conseguir vir aqui. Eu já fiz o pareô normal com vocês, né? Essa daqui, ela parece um lenço gigante. Ela é quadradinha certinho, a estampa dela. E ele tem uma... A estampa dela é bem praia, assim. Então, ficaria legal até pra fazer aí como saída de praia. Ele já é um crepe. Esse daqui é o crepe mais fininho, tá vendo? Este daqui, ele não vai precisar de... Ele tem bastante elastano. Ele não vai precisar de forro por conta da cor dele, que é escura. Mas, ó, se fosse a cor clara, ele ia precisar colocar um forrinho, tá vendo? Então, gente... Esse daqui é muito simples, gente. Porque, na verdade, você só vai cortar aqui... Na verdade, tô pensando aqui como que é o pareô quadrado, gente. Porque eu já trabalhei com a saia pareô, que você compra... Lá no site de saia, vocês tem lá. Vocês entram lá, vocês vão ver que tem vários modelinhos que você já compra. E ela já vem certinho onde você tem que cortar. Cortou, fez a barrinha, minha amiga. Vestiu, tá? Beleza, já tá com a saia pronta. É sério, cinco minutos você faz uma saia. Essa daqui, olha, também já tem a marcação. Na verdade, já tá cortada, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que cortar aqui. Ó. E daí, será que já tá pronto, gente? Será que é só fazer a barrinha? Jesus, se for isso... Eu tô achando que é, porque daí eu só amarro ela. Gente! Gente, isso aqui eu acho que é mais prática do que a outra. Vejamos na hora de costurar. Acho que vai ser a primeira peça que eu vou fazer com vocês. Tem várias estampas, tá? Então, essa daqui, na verdade, como já é uma peça pronta, é a saia pareô, né? Não tem como eu falar muito, né? Tipo, o que dá pra fazer. Até porque, né? É uma saia, né, gente? Dá pra usar como vestido, dá pra usar como canga. Mas é a saia pareô quadrada essa daqui. É o modelinho quadrado. Vamos fazer juntas, tá? E o próximo e último tecido é uma seda pura também, assinada por marcas famosas, tá? Gente, que seda que é essa? Nossa! Olha a estampa disso, gente. Vou falar o quê, né? Vou falar o quê pra vocês? Aí vocês vão falar, tá, Josi, que tecido que eu substituo? Ah, minha amiga, seda? Você não vai substituir por nada. Nada. Porque seda é só seda pura mesmo pra ter esse caimento. Nenhum outro tecido vai ter esse caimento. E você sabe o que que é bacana dessa seda deles? Que, geralmente, seda pura... Ela vai precisar sempre colocar um forrinho, porque a seda, ela é um pouco mais leve. É um tecido bem mais leve, né? Caimento, gente, caimento de seda... Sério. O que que eu não aconselho vocês a fazerem com seda pura? Peça que vocês queiram que fiquem mais estruturadas, porque a seda, ela é um tecido fluido. Então, você vai procurar sempre fazer peças mais fluídas, entendeu? Com aquelas peças mais leves. Vamos supor, se você quer uma saia godê, mas você quer que ela fique volumosa, com a seda pura não vai ficar, tá? Ela vai ficar maravilhosa se você fizer uma saia godê, mas ela não vai ficar volumosa. Ela vai ficar toda fluida, entendeu? Então, gente, peças mais fluídas sempre optem por tecidos mais finos, mais leves. E esse daqui eu achei bacana, porque a cor de fundo dele não precisa de forro. Gente, eu não sei vocês, mas eu não gosto de colocar forro nas minhas peças. Assim, vamos supor, se eu for fazer um vestido, sabe? Eu não gosto. Eu prefiro fazer a peça toda embutida com o mesmo tecido, mas eu não gosto de usar tecido de forro. Gente, maravilhoso. E não tem como substituir uma seda, gente. Seda é seda e aí você vai se substituir... Se você for substituir, é por outro tipo de seda. Então, agora eu vou mostrar os aviamentos e tecido por tecido pra vocês, tá? Gente, olha que coisa mais fofa os saquinhos que vem os aviamentos. É que tá tudo amassadinho, porque eu já abri, reabri, abri, reabri várias vezes aqui, porque eu fiquei apaixonada pelos aviamentos. Então, vem tudo assim do saquinho do saia de saia. Ai, eu achei muito fofo, gente. Eu vou tirar tudo aqui e mostrar um por um pra vocês. Então, tá tudo aqui, olha. Eu já tirei dos saquinhos, eu separei, tá? Botões, fivelas de cintos, apliques e zíperes. Então, vamos começar pelas fivelas de cintos. Ó, vem tudo assim, gente. Super bem boladinho. Olha o tanto... Opa! Olha o tanto de fivela que eles me enviaram. Então, pra vocês terem uma ideia do tanto de opções que tem lá no site. Olha. Essa daqui é de madeirinha. Tá vendo? Essa daqui é de couro. Essa também, só que é no marrom e menorzinha. Essa daqui, gente, olha que linda. Essa é a fivela de cinto. Essa daqui também, pretinha. Então, vamos fazer cinto aqui no canal. Aí, me enviaram de mim duas fivelas de metal. Essa fivela aqui... Isso daqui, não sei nem se eu faria... Eu acho que eu colocaria de detalhe num vestido. Olha que maravilhoso isso daqui, gente. E ela é de metal, ó. Com certeza, eu vou utilizar em algum vestido. E essa outra aqui também. Gente, tem muita coisa de aviamento lá no site deles. Lembrando que tem bastante aviamento de marcas, tá? Então, vale a pena. Ó. Ó, que maravilhosa. Essa daqui é de cinto. Eu não sei nem como funciona, gente. Então, pra abrir, aperta e pra colocar também. Tá vendo? Olha que maravilhosa essa fivela. Então, de fivelas foram essas que eu recebi. Faremos, então, cinto aqui no canal, aqui no blog. Botões. Elas me enviaram. A Luciana lá me enviou. Ah, tem uma ponteira aqui que eu vou fazer, acho que uma calça com outro tecido lá de saia de saia. Ela é de metal. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Não é plástico, não, meu povo. Ó. Ai. Ó, que bacana essa ponteira. Eu acredito que tenha em outras cores, tá? E aí, botão. Olha os botões que diferentes. Olha esse daqui, quadrado. Ele é um rosinha, tá vendo? Não é transparente. Ele é transparente, mas ele é puxado pro rosa. Esses aqui, branquinhos, que é sempre bom a gente ter, né? Ele tem, olha que bacana, os furinhos de ilhós. Aí tem no mesmo modelinho, ó, o preto, só que maior. Tá vendo? Aí tem esses transparentes aqui. E tem esses daqui, que isso aqui é puro luxo, gente. Olha esses botões. Deixa eu tirar do saquinho, né? Olha isso. Isso aqui não é nem... Olha, isso aqui é pra você usar como detalhe, gente. Olha esses botões. Que maravilhosos. Então, tem... Gente, se vocês quiserem botões diferentes, aviamentos diferentes, e não encontrar no site, porque assim, às vezes, no site não tem tudo. Mas na loja física deles, gente do céu, eles têm loja em Americana e Sorocaba. Então, se você morar perto de alguma dessas cidades, vale a pena você ir nas lojas, tá? Mas se você não mora e você quer, manda um WhatsApp e pede pras meninas te mandarem foto de todos os botões que elas mandam. Aí, olha os zíperes deles, que diferente de metal, super... Gente, olha. Olha isso. Que maravilhoso. Isso aqui é um tecido, tá? E aqui é de metal. Aí ela me enviou, olha, o dourado e o prata, branquinho. E me enviou também, igual do preto, o dourado e o prata. Gente, é maravilhoso. Esse zíper é pra você usar como acabamento na sua peça, tá? E aí, se vocês verem o trem que eles têm na loja de aviamentos... Ah, meu Deus. Eu não sei vocês, mas eu amo isso daqui. Olha esses aviamentos. Tem muita opção. Gente, é 3D. Olha isso. Olha isso daqui. Este, esses dois iguais. E tem este. Olha essa rosa. Gente do céu, olha essa rosa. 3D. Olha isso, que maravilhoso. Olha. Aí, que nem a Luciana falou pra mim, entendeu? Se você achar que é muito comprido, dependendo da peça que você for fazer, você pode cortar ou embutir essa parte, ó. Aí depende. Eu já vou querer usar tudo, né, gente? Aí eu pensei em usar essa rosa no... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No crepe Carolina Preto. Olha, eu tive que mudar o jeito de filmar pra vocês verem aqui a cor exata, né? Que tava estourando. Daquele outro jeito que eu gravo. É... Olha isso, gente. Pra usar aqui essa rosa no preto, no crepe Carolina Preto. Que maravilhoso. Me falem aí o que vocês acham. E essas outras duas com este suede. Olha isso. Sério. Maravilhoso, né, minha gente? Não tem nem o que falar. Então, provavelmente, eu vou fazer algum projeto assim. Sugestões. Estou aceitando. Aqui embaixo, tá? No campo de perguntas. É só deixar aqui embaixo. Agora, vamos mostrar o tecido de pertinho pra vocês verem. Este daqui é o crepe Carolina. Eu não vou ficar falando muito, tá, gente? Só vou mostrar porque o vídeo já tá gigante. Ó. Este daqui é o suede double importado. Lado peludinho. E o outro lado dele, tá vendo? Não precisa de forro. Seda pura. Avesso. Pareu ao quadrado, que é crepe também. Olha a textura do crepe dele. Malha montaria premium. Olha aqui a textura que eu tinha falado pra vocês. Eu não sei se eu tinha conseguido mostrar. O avesso dela. Branquinha. Ponto roma. O avesso. Então, foram esses os tecidos e aviamentos que eu recebi do Saia de Saia. Só aviamento e tecido top. Gente, qualquer dúvida que ficar, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Já corre pra adquirir o seu tecido, pra você não ficar sem, porque a gente vai fazer todos os projetos aqui no blog. E eu sempre coloco o molde disponível em tamanho real gratuito no site pra vocês. Então, não se preocupem em fazer a modelagem, pra quem não sabe, porque não tem este problema, tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente já vai estar fazendo uma dessas peças aqui.